Primeiro nós temos que lutar com muita força para que essas leis discriminatórias e restritivas elas não consigam passar, porque elas interromperiam o fluxo e uma dinâmica de relação e de reestabelecimento dos intermediários que é fundamental para essa inteligência coletiva e colaborativa. E obviamente que as experiências do Creative Commons e do Cop Left são alternativas muitíssimo interessantes para dar vazão a esses fluxos, para conseguir entender o século XXI, para conseguir entender a geração digital e para conseguir dar vazão a essas trocas constantes que ela estabelece.